Clipe novo da Ludmilla com a esposa, mas nova treta com a Anitta. Clipe novo da Leah Clark. Clipe novo e polêmico da Luisa Sonza com o cantor Vitão. Álbum novo do Black Eyed Peas com várias parcerias legais e outras novidades por aqui. Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o Malfoy e vamos pra mais um videocast aqui do canal. E se você gosta de cultura pop, música, playlists, notícias e curiosidades sobre os famosos, já clica no botão de se inscrever no canal pra dar aquela fortalecida e se gostar do vídeo já deixa o like. Belezinha? Vambora pro vídeo. Em comemoração ao Dia dos Namorados, a cantora Ludmilla liberou um clipe vertical para a faixa Amor Difícil. A música faz parte do EP de pagode Numa Nice, que foi lançado há pouco tempo. Eu não sei se é assim que se fala, Numa Nice, eu acho que sim. Se eu tiver errado, pode me corrigir aqui nos comentários, beleza? Ludmilla decidiu gravar um EP de pagode depois de muitos pedidos dos fãs. Aliás, pra quem ainda não escutou esse EP, fica a dica. A música Amor Difícil retrata uma briga de casal e as cenas do clipe mostram a esposa da Lud bem chateada e fazendo as malas. Para assistir o clipe, é só conferir a playlist Top Brasil no Spotify. Mas as novidades não param por aí. A treta Ludmilla e Anitta não é de hoje e todo mundo sabe. Mas isso tudo ganhou um novo capítulo após a Ludmilla expor na internet um dossiê cheio de áudios e imprints da sua relação com a ex-amiga. Em seguida, divulgou que lançaria uma música inédita chamada Cobra Venenosa. Com homenagem? Talvez. Mas a gente vai acompanhar. E a internet parou com o lançamento do novo clipe da Luísa Sonza com o cantor Vitão. Resumindo a história pra quem tá por fora. No final de abril desse ano, o casamento entre Luísa Sonza e o youtuber Whindersson chegou ao fim. A internet se comoveu com o término, mas ambos demonstraram carinho e apoio um pelo outro. Daí que por esses dias, Luísa e o cantor Vitão postaram a mesma foto no Instagram de cada um. Pronto. Motivo suficiente pra todo mundo imaginar que os dois estariam juntos. Mas não. Tudo não passava de uma ação de marketing de mais uma parceria dos cantores. Pra quem não se lembra, em setembro do ano passado eles lançaram a música Bomba Relógio. Acabou que as postagens de ambos nas redes sociais não eram romance. E se fosse também problema deles, porque ninguém tem nada a ver com isso. Mas tudo fazia parte da divulgação do novo single deles. A música Flores. E a música já chegou acompanhada de um clipe bem romântico e sensual. Bem sensual. Ó o cu, caralho! Um dos trechos da música diz Deixa eu ficar em cima, você fica embaixo, agora me olha, deixa que eu encaixe. Ui, que delícia! Eu adorei a música. Adorei o clipe. A Luísa tá lindíssima e super confiante. Mas a internet, meus amigos. A internet. Infelizmente, a nossa sociedade não está preparada quando cantoras cantam sobre certos assuntos que homens cantam diariamente. E o clipe de Flores e a própria Luísa vem recebendo diversos ataques virtuais. Inclusive, o vídeo da música já passa dos 3 milhões de dislikes. Bizarro, né? Concordo que ninguém é obrigado a gostar de todo ou qualquer músico. Mas aí ofender a menina e prejudicar o trabalho só porque não atingiu o seu gosto musical é meio duvidoso. Fica aí o questionamento e minha indignação com tanto ódio gratuito pra cima da menina. Bullying virtual é crime e muito feio. Saudade de arrastar a bunda no chão nas festinhas, né minha filha? E quem sempre lança um batidão delícia pra gente? Ela mesma, Lia Clark. A última música de trabalho da Drag Queen foi a música Terremoto, parceria com a Gloria Groove, ainda em 2019. Mas já temos música nova na área. Lia anda bem ativa no canal do YouTube e publicou recentemente uma prévia do clipe de Nude, que inclusive foi lançado na íntegra hoje. Então já corre no canal da Mana pra ajudar. No teaser, vemos a cantora trocando nudes pelo WhatsApp com o Boy, até que ele para de responder, deixando anovar. Mas conhecendo bem a Lia, não vai ficar por isso mesmo, né? Quem mais é um saudoso fã do Black Eyed Peas na época que a Fergie fazia parte do grupo? Ainda não é dessa vez que eles vão cantar juntos novamente, mas quem sabe um dia. O grupo vai lançar um álbum novo ainda esse mês e uma suposta tracklist já está circulando na internet. Esse será o oitavo álbum do grupo. No conteúdo das 14 faixas inéditas, aparece uma série de participações especiais. Entre elas, faixas com os colombianos Shakira, J Balvin e Maluma. Além de Balvin, que canta na faixa Ritmo, já disponível, Maluma empresta voz em Feel the Beat. Já a Shakira comanda a faixa de número 4, Girl Like Me. A Shakira, vale lembrar, tem trabalhado em um álbum novo, ainda com poucas informações. O projeto a princípio seria lançado no início de 2021, em uma possível turnê mundial. Mas não se sabe se o calendário será mantido por causa da pandemia. Já o Maluma lançou em 2019 o disco 11 e 11, que traz colaborações com Rick Martin e Madonna. Confirmando os rumores que circularam na internet no início do mês, a produção do Coachella, um dos festivais de música mais importantes do mundo, anunciou o cancelamento da edição deste ano. O motivo foi o avanço da pandemia do novo coronavírus, que impactou profundamente a indústria do entretenimento. Em nota publicada no Twitter, a organização disse que lamenta o fato de não poder realizar a festa este ano, mas que a prioridade deve ser sempre a saúde e o bem-estar do público. E agora, novas datas também foram confirmadas ao público, de modo que em 2021 o evento acontece nos fins de semana dos dias de 9, 10 e 11 de abril, retornando novamente em 16, 17 e 18 do mesmo mês. Até então, o line-up continua o mesmo. Para quem está por fora do festival, a edição deste ano tinha os shows confirmados de nomes como Anitta, Pablo Vittar, Lana Del Rey, Kelvin Harris, Marina e Charlie XCX. Não esqueçam de se inscrever no canal e de deixar o joinha, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e obrigado por assistir. Por hoje o nosso videocast fica por aqui, um beijo e até a próxima.